Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é estudante ou profissional da arquitetura e se sente estagnado para se tornar um profissional melhor na sua carreira? Você que já é formado sabe que as tecnologias evoluíram, o mercado mudou e talvez você esteja se sentindo defasado na profissão e no mercado. E os programas para arquitetos se tornaram desafiadores. Alguns parecem verdadeiros mistérios e as novas tecnologias soam como uma linguagem de outro mundo. A insegurança bate, não é verdade? Você é tensa, será que ainda sou capaz? Como vou competir com profissionais mais jovens e atualizados? Se você que está me escutando é um estudante, sabe que a jornada não é fácil. Você investe tempo e muito dinheiro, mas será que está realmente preparado para o mercado? Bom, eu entendo esses desafios e estou aqui para te ajudar. Meu nome é Luciana Paixão, sou arquiteta desde 2013, dedicada a capacitar estudantes e profissionais de arquitetura. Sou a criadora do livro Best Seller Projetos de Prefeituras, referência para quem busca aprovar projetos arquitetônicos nos órgãos públicos. Possuo um portal de cursos diversos nas áreas de arquitetura e design, onde meu trabalho já impactou mais de 76 mil alunos, oferecendo cursos práticos e focados no mercado. Tenho orgulho de dizer que recebi quase mil avaliações no Facebook, com média geral de 4,7 de 5, e no Google, mais de 60 avaliações, também com média 4,7 de 5. Também fui reconhecida duas vezes com o prêmio de Influenciadores Digitais na categoria Arquitetura e Urbanismo, refletindo meu compromisso em fornecer conhecimento de qualidade e acessível. Me diga uma coisa, você, arquiteto, sente saudade da emoção de criar, de ver suas ideias ganhando forma, de transformar espaços e impactar vidas? Lembra de quando o desenho arquitetônico era a extensão da sua criatividade, a principal ferramenta para materializar conceitos? Mesmo que hoje você delegue essa tarefa a outra pessoa, sabe que é essencial compreender cada detalhe, interpretar corretamente os projetos e identificar o que precisa ser ajustado. Sem esse domínio, como garantir que a visão original seja mantida? A insegurança aparece. Será que ainda sou capaz? Será que consigo acompanhar as novas demandas do mercado? Como vou competir com profissionais mais jovens, recém-saídos da universidade, atualizados com as últimas exigências? O mercado é cruel, exige cada vez mais. Domínio de ferramentas digitais avançadas, conhecimento em BIM, criação de renderizações com maquetes eletrônicas realistas. Isso tudo sem falar de projetos alinhados às novas normas de mercado. A lista parece interminado. E sem o domínio do desenho arquitetônico, o processo de retomada fica ainda mais desafiador, comprometendo a qualidade e a precisão dos projetos. E lá está você, com o coração desejoso de voltar, mas sem saber por onde começar. O medo de enfrentar a rejeição, de não ser relevante, de não conseguir entregar o que o cliente ou o contratante espera, te paralisa. Por outro lado, você, estudante de arquitetura, está cheio de energia e vontade de empreender, mas sente que falta algo que poderia inculsionar seus conhecimentos da graduação rumo aos seus objetivos. Agora preste atenção nesses dados que vou te contar. Você sabia que apenas 60% dos alunos que iniciam um curso de arquitetura conseguem concluir a graduação? Isso significa que de cada 100 estudantes que iniciaram o curso superior de arquitetura, 40 desistiram no meio do caminho. E mais, dos que se formaram, apenas metade consegue atuar de forma efetiva na área da construção civil após a faculdade. Ou seja, dos 100 alunos que começaram o curso, apenas 30% realmente entraram no mercado de trabalho e construíram uma carreira efetiva na área. Mas por que isso está acontecendo? Os desafios para os estudantes de arquitetura são muitos e começam logo no início da graduação. Entre os principais obstáculos podemos listar falta de compreensão prática. Muitos alunos enfrentam dificuldades para traduzir os conceitos teóricos da faculdade em habilidades práticas que os empregadores exigem. Sobre carregamento de informações. A quantidade de disciplinas técnicas pode se tornar esmagadora, fazendo com que muitos alunos se percam o caminho, sem saber como aplicar toda a teoria que está sendo ensinada, devido à alta demanda de tempo que os estudos exigem. Falta de orientação quara. Muitos estudantes saem da faculdade sem um plano concreto de como se posicionar no mercado de trabalho ou conseguir clientes para seus próprios projetos. Isso tem se revelado muito custoso, tanto emocional quanto financeiramente. Imagine investir 5 anos de estudo, muitas vezes pagando altas mensalidades e materiais caros, para depois não conseguir o retorno esperado na profissão. Agora vamos falar de investimento. A mensalidade média de um curso de arquitetura no Brasil pode variar entre R$ 1.000 a R$ 2.500, com algumas universidades renomadas cobrando até mais de R$ 3.000 por mês. Durante os 5 anos de curso, um aluno pode facilmente investir mais de R$ 100.000 em sua formação. Isso sem contar os custos adicionais com materiais de desenho, maquetes, livros caros e o precioso tempo dedicado. Agora pense, você já investiu ou está prestes a investir esse montante? Mas o que garante que você estará entre os 30% que conseguirão se firmar no mercado após a formatura? E se eu te dissesse que é possível superar essas barreiras e retomar sua autoconfiança, reacendendo a paixão pela arquitetura? Você pode dominar com excelência o desenho arquitetônico, entender e executar cada etapa de um projeto com precisão e criar apresentações que impressionem. Mesmo que outras pessoas realizem essas tarefas, é essencial que você esteja capacitado para garantir que cada detalhe esteja conforme o planejado. Imagine a tomar sua carreira seguro para enfrentar qualquer projeto, impressionando clientes ou empregadores com propostas modernas e alinhadas às tendências atuais. Antecipe conhecimentos que só haveria anos depois na faculdade e aproveite oportunidades únicas, estando no lugar certo, com o conhecimento certo e na hora certa. A boa notícia é, você não precisa enfrentar esse desafio sozinho. Existe um caminho com uma solução criada especialmente para pessoas como você, que desejam reencontrar seu lugar no mundo da arquitetura e para os jovens estudantes que estão determinados a acelerar seu futuro rumo ao sucesso. Apresento a você uma oportunidade única de revigorar a sua relação com a arquitetura. Meu curso Projeto Arquitetônico, do zero à aprovação. Esta é uma formação completa que vai guiá-lo desde os primeiros passos até a aprovação dos seus projetos nos órgãos públicos. E sabe o que é melhor? O investimento nesse curso é de apenas R$ 597,90, o que representa menos de 1% do valor que você investe ou investirá durante os 5 anos de estudo na faculdade. A formação Projeto Arquitetônico, do zero à aprovação, oferecerá aos matriculados um retorno imensurável em termos de aceleração profissional, aumentando as chances de empregabilidade e retomada da sua segurança profissional. Nesta jornada, você irá desenferrujar suas habilidades e dominar todas as etapas do Projeto Arquitetônico, do esboço inicial até a apresentação final. Aprender a interpretar e executar desenhos arquitetônicos com precisão, garantindo que sua visão seja clara, objetiva e fielmente representada, com redução de erros e e-trabalho, mesmo quando terceiros estiverem envolvidos na execução dos desenhos. Atualizar-se com as ferramentas digitais essenciais, como AutoCAD e ArquicAD, compreendendo o poder do BIM, tornando-se um profissional mais competitivo no mercado atual. Evitar rejeições e e-trabalhos, alinhando seus projetos às normas da ABNT e obedecendo às exigências legais economizando tempo e recursos financeiros. Melhorar sua comunicação visual, criando apresentações que impressionarão e encantarão clientes ou docentes. Você aprenderá a utilizar programas que geram maquetes eletrônicas realistas e produzem apresentações em vídeo perfeitas para impressionar professores ou contratantes. Aprender no seu ritmo, com suporte dedicado, evitando a sensação de estar sozinho nessa jornada. Fazer parte de uma comunidade exclusiva de alunos e profissionais, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas, não apenas sobre o curso, mas também sobre o dia a dia do mercado de trabalho, oportunidades de emprego e negócios. Conectar-se com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos e desafios, ampliando sua rede de contatos e trocando experiências valiosas. Não espere até a formatura para tomar uma decisão acertada. Posicione-se desde já. Se você está cursando arquitetura, já percebeu que soldicoma não será suficiente para garantir o seu sucesso no mercado. Ter um diferencial competitivo pode ser a chave para alcançar e encurtar o caminho para o seu sucesso. Pense no custo-benefício. Com um investimento essencial de apenas R$ 597,90, você estará adquirindo conhecimentos e habilidades que podem acelerar sua carreira em anos, evitando os tão corriqueiros erros que podem custar muito mais em tempo e dinheiro. Menos de 1% é uma fração mínima quando comparado ao total investido na universidade, porém com potencial de retorno extraordinário. Sendo assim, chegou a hora de você dar o próximo passo. Deixar para trás a insegurança, o medo e a dúvida. Reconecte-se com a paixão que te levou ao caminho da arquitetura. Ou, se você é estudante, antecipe-se e construa uma base sólida para uma carreira satisfatória que lhe trará grandes alegrias no exercício da profissão. Não deixe que o tempo ou as circunstâncias definam o seu futuro. Você tem o talento, a vontade e, agora, a oportunidade. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que apoiará você em cada etapa dessa jornada. Lembre-se, o desenho arquitetônico é a essência da nossa profissão. Dominar essa ferramenta é fundamental para garantir que suas ideias sejam executadas com precisão. Clique no link abaixo e descubra como podemos caminhar juntos nessa nova etapa da sua carreira. A nova arquitetura espera por você. A decisão é sua. Invista em si, no seu futuro e na sua paixão pela arquitetura. Dê esse importante passo hoje. Estamos prontos para recebê-lo e apoiá-lo em cada conquista.